Rapazes, antes de iniciar esse vídeo, eu tenho um aplicativo top demais Ultimamente eu tô curtindo muito futebol, ultimamente eu curto muito futebol É uma coisa que eu não trago pro canal, mas em breve vai ter aí vídeos de futebol no canal Galera, é o seguinte, eu mano, atrás de aplicativos legais pra futebol, eu achei o OneFootball Galera, é um aplicativo muito legal, um aplicativo chave do bagulho Mano, é um aplicativo muito legal, eu vou mostrar pra vocês aqui agora Foca aqui, não vai focar, foca, 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 não vai focar, meu Deus, não vai focar não Pera, eu vou desligar aqui a iluminação aqui, vai focar Não vai focar? Oxi Foca Foca, vai, foca Caralho, mas o que eu vou fazer agora, véi? Aqui não é dar jeito pra tudo, galera É um aplicativo muito legal, eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora, vai estar aparecendo aqui no cantinho aqui É um aplicativo muito top Mano, assim que você baixar o aplicativo, vai estar aqui no primeiro link da descrição É simples, galera, você vai estar escolhendo o seu clube favorito Meu clube favorito é o São Paulo, mano E pra quem não sabe, esse aplicativo, você vai ficar por dentro das novidades do seu clube e das ligas que você querer, né No caso aqui, é meu São Paulo, né, meu São Paulo do coração Daquele jeito, você não pode perder as últimas notícias e os próximos jogos do seu time Ative agora, mano, aqui você vai ativar as notificações do bagulho, entendeu, mano? Aqui você vai permitir o OneFootball enviar notificações pra você, então você vai permitir aqui Agora, galera, você vai escolher as ligas que você quer ficar por dentro Eu vou ficar por dentro do Brasileirão Não, mano, eu vou ficar por dentro de tudo aqui do Brasil Tem outras ligas também, se você querer selecionar o Barcelona Você pode estar selecionando E se você quer ficar por dentro só das ligas que tá rolando lá na Espanha, lá nos Estados Unidos Se você tá escolhendo aqui as competições que você quer, né, mano? Eu vou deixar só as BR mesmo, né, só as brasileiras É só você clicar aqui, começar E, galera, você vai ficar por dentro de tudo, mano O time do meu coração é São Paulo Você pode estar escolhendo o time que você quiser Aqui a gente tem as últimas notícias, né O último jogo do São Paulo, né, que foi o Paulistão Foi 4x1 em cima do Santandré E, galera, tem várias outras notícias Muito legal Lugano, aposta na defesa E deixa no ar a chance de renovar com o São Paulo Então você vai ficar sabendo, mano Várias notícias do seu clube Você pode estar, mano, vendo e sempre vai estar te notificando, tá, galera? Assim que quando tiver alguma novidade Alguma contratação Vai te notificar O aplicativo é muito legal, galera Espero que vocês baixem aí Mano, vai estar aqui no primeiro link da descrição Vale muito a pena Tem mais uma notícia aqui Vamos estar vendo essa notícia aqui Rodrigo Caio deixa o treino E será revalidado para enfrentar o ABC Galera, mano, é muito da hora esse aplicativo Recomendo vocês baixar todas as notícias Tem várias notícias aqui também Nessa abinha aqui você pode estar clicando E tá vendo todas as notícias que tá rolando no mundo inteiro Sobre futebol, beleza? É só você estar vendo aqui É bem simples e bem legal Especial Sabe por que o Real Madrid se veste de branco? É só você estar clicando aqui E matando essa curiosidade Galera, o aplicativo é muito legal O link vai estar aqui na descrição Esse vídeo aqui é patrocinado pela ONU Futebol Tamo junto Bora pro vídeo de hoje que tá muito legal Tchau, garrapense Iniciando aqui mais um daily vlog Tamo aqui com a Mel, né? A Mel tá fazendo arte aqui já, mano Mel, cadê você? Vem cá, Mel, vem cá, vem cá Vem cá, Mel, vem cá Como é o nome dela, né, Mel? Mano, primeiro dia que ela dormiu aqui Eu deixei ela dormida em casa, tá ligado? Cagou ela na casa inteirinha Ela vem atrás de mim, ó Tô aqui indigente É, tô aqui indigente É, tô aqui indigente E ela cagou na casa inteirinha, mano Então hoje ela dormiu pra fora Na casa que a gente fez improvisada pra ela E hoje ela já entrou aqui, ó Defecando a casa inteirinha Cagou aqui, hein? É, Mel, você está cagando demais Sim Você está cagando demais É Cagou aqui Fiz uma cagadinha aqui Sem querer ela cagou aqui, ó Cagou fininho demais aqui, ó Você está cagando aqui só pra pirraçar o pai, hein? Hã? Só pra pirraçar o pai, gente Ela caiu, meu, dó Então eu vou cozinhar uma batata doce Aquele jeito pesadamente Depois de acordar já estou de boné Aqui é hardcote Uma corda que já mete boné na cabeça O cabelo está muito feio Deixa eu catar essas merda da Mel Acho que é papel higiênico agora Né, Mel? Galera, vamos ver o tanto que a Mel vai defecar, mano Peguei esse saquinho aqui Só pra colocar a merda dela, tá vendo? Vamos ver se num dia ela consegue encher isso aí Vamos ver se ela é hardcote, minha irmã Tá tarde queira ela tá Vem cá, Mel, vem cá, vem cá, vem cá Lendeu a câmera Lendeu a câmera Você lendeu a câmera Você está seguindo muito o papai Você está seguindo muito o papai Magia boa toda, né, Léo? Né, Mel? Né, Mel? Você vai lavar minha mão, né, Rapace? Eu mexi com cocôzinho, depois eu esqueço Não pode até pensar em que as bonitas trombadinhas Mas não é que as trombadinhas, rapaz Não, 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 não Dá uma saúde, deixa eu ver Dá uma saúde, rapace Salve, Rapace, não Salve, Rapace, não Salve Aí, ó Parabéns pra você Ai, galera, a gente colocou a TV no quarto agora, mano Beto TV Tá queimando Tá Né, Mel? Tá que bom Minha batata tá quase assada Minha batata tá quase Coisada já Essa Mel tá me fazendo rastro, mano Vem, Mel, vem Vem, Mel, vem Aô, meu Deus do céu Ai, paiinho Galera, eu tô dando um atualizado no meu pendrive, mano Tô dando um atualizado no meu pendrive Já tem música estranha lá, mano Vou colocar umas músicas de rap também Projota, que eu ouvi a te garante Tipo uns Projota Vou colocar umas músicas diferentes Tô enjoado essa música que já tem lá Hoje acordei, decidido a mudar Não tem nada nem ninguém pra me desmotivar Eu vou pedir a conta lá no trampo Que não tá rendendo tanto E vou buscar minha melhor em outro lugar Mas antes desse fato acontecer Eu sempre tive o sonho de dizer Esse sonho já deve ter passado por você De olhar pro seu patrão e dizer que o zão vai se fuder Bom dia, beijo Dá um salve na cama aqui, meu Dá um salve pra ele, dá um salve Meu, meu já tá tudo suja já Tarteira que só era, né, meu Galera, eu deixei a Liliane na igreja Eu fui ali ver uma GoPro, né Eu acho que vou pegar uma GoPro pra melhorar aqui o vídeo do canal Eu tava pensando em pegar uma Sony Action 4K Agora você deixa aí no comentário GoPro ou Sony Action 4K, mano 4K acho que vai ser melhor, hein Deixa aí nos comentários, não perdi tempo e comente É nóis Bora pra casa agora fazer um café e gravar gameplay, rapido O bagulho tá louco Tamo no centro da city aqui, ó Tempão de chuva, daquele jeito Ontem nós deu um rolê, ontem à noite nós deu um rolê aqui Ontem eu ia testar a câmera à noite, mano Eu ia filmar ontem à noite um vlog A gente cheguei em casa e fiz janta ainda, mano Eu nem gravei pra vocês Deixei eu fazendo janta, mano Que orgulho, velho Minha mãe vê esse vídeo e minha mãe ficava emocionada Eu fazendo janta Só que eu nem gravei, cara Mas é isso aí, rapido Bora pra casa Tô em casa preparando aquele café Eu sou viciado em café Eu acho que todos os youtubers são viciados em café É de que... Desse jeitinho Bora procurar o café é só vindo uma música Minha festinha é assim Moleque que é volte Aô menino que sarra, viu? Eu ia gravar as gameplays Eu recebi uma ligação falando Mano, colocaram fibra ótica na cidade E eu quero lá ver se colocaram mesmo, mano Se colocaram fibra, galera Agora vai ser muito mais fácil eu gravar minhas gameplays e postar, mano Nossa senhora, mano Tô muito ansioso Deixa eu pegar a chave aqui do portal Eu vou, mano Eu vou lá agora Eu vou na capa Tipo, que nós é terrorista Nós é louco Mano, fibra ótica, mano Até de 50 MB tem aqui agora, mano Não tô acreditando nisso Vamos lá ver se é verdade mesmo esse fato Vamos lá ver se talvez a gente já vai contratar ainda hoje, galera Ainda hoje a gente já vai contratar, mano Mel, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem Vem com o pai, vem Vem cá, vem Deixa ela ir sozinha, vem cá, vem Ela sabe se ela vem comigo Vem, Mel Mel Vem com o pai Mel Vem com o pai O pai cuida mais de você do que ela Mel, você tá me traindo? Mel Vem, Mel Vai, que desgramada, viu Mel Vem com o papai Ela vem com o papai Ela vem com o papai Eu apliquei com o medo Porque falou nervoso Falou gojo comigo É, falou Vem, Mel Vem Vem, Tuquinha Vem, Tuquinha Vem, Mel Vem, Mel Vem, 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 Vem Vem, Vem, Vem Vem, Andar de lado Gente Parecendo um cavalo É, tô aprendendo Andar de lado E as cagadas, meu Bom, galera Fui lá ver o bagulho da internet lá Mas aqui não cabiu aqui ainda, mano O cara foi assim Semana que vem Daqui uns 15 dias Vai passar uns cabos aqui Então eu já vou mudar de internet A internet vai ficar melhor, galera Porque é fibra, mano Mas fala pra você Tá salgado o valor, hein, mano Salgadíssimo Bora lavar o golfão, galera É o Jorge que nasce a sal Pensa na famosa do baile Pra espinhar, né Eu já vou começar Com o nível O combate Aqui mostrar que É verdade É Tchau, tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal